Médium não é superior a ninguém. Ué, você não é médium e está desempregado. Ué, você não é médium e ficou doente. Ué, você não é médium e sua companheira, uuuh, lhe traiu. Ué, você não é médium e está sem dinheiro. Ué, você não é médium e não sabia que iria acontecer isso em sua vida. Aonde estão as entidades que você diz tanto que lhe protege e lhe ajuda? Cadê seu exu? Cadê sua pomba gira? Cadê seu caboclo? Cadê seu preto velho? Cadê a sua criança? Cadê seu orixá? Cadê as suas entidades que não veem isso? Com perdão da palavra, é falta de conhecimento achar que só porque somos médiums temos que estar livres e imunes a tudo e a todos. Só porque eu sou médium eu não posso perder o emprego ao ficar doente. Não funciona desta forma. Mediunidade não é moeda de troca. Se nós médiums fôssemos superiores aos demais, qual a finalidade? Então, da reencarnação e da evolução espiritual. Nós médiums temos que ter noção do que é mediunidade e deixar bem claro para pessoas que têm pouco conhecimento. Pelo contrário, nossa responsabilidade é dobrada, pois nós mesmos antes de reencarnarmos pedimos para vir nesta condição de médium, para evoluir. Nós médiums, sejamos mais coerentes e sábios para não transferirmos nossos problemas e responsabilidades. Já ia me esquecendo, quando fui questionado aonde estão minhas entidades. Com um lindo sorriso no rosto respondi minhas entidades estão comigo o tempo todo. Meu exu está me dando a firmeza. Minha pomba gira está me dando equilíbrio. Meu caboclo está me dando forças. Meu preto velho está me dando sabedoria. Meus orixás estão me dando fé para que eu não deixe de acreditar que com os joelhos no chão eu sou mais forte. Que com o joelho no chão realizando uma oração e fazendo minha parte eu consigo vencer na vida. Que com os joelhos no chão na umbanda ou no candomblé aprendo que mediunidade não é superioridade. Mediunidade é trabalho, é responsabilidade, não moeda de troca. Acheche